Você precisa se erguer e ir atrás, porque ninguém fará isso por você. Ninguém. 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 Fiz uma mudança na minha vida, um alimento mais saudável, que me deixou mais leve. E isso, claro, transformou também a minha mente, deixando minha mente mais leve, mais produtiva. Que é um mérito meu, porque eu estou buscando isso para a minha vida. Convicto. Convicto. Convicto, que esse é o caminho, eu sei que fazendo isso, eu vou estar me protegendo de quem está pelas esquinas, esperando que eu engorde, torcendo para que eu fique inchado. Torcendo para que eu volte a beber, a colocar uma bebida alcoólica na minha boca. Coisas que, no meu caso, me destroem e eu não permitirei mais isso. Essa é minha busca. Eu gostaria que todas as pessoas que aplaudiram o meu fracasso, comecem a aplaudir as minhas vitórias, porque me aplaudindo e aplaudindo as minhas vitórias, a gente vai poder crescer juntos. Eu faço isso pela minha família e pelos meus filhos, para que nunca o sorriso saia do rosto dos meus filhos. Eu quero que eu seja uma referência positiva e um grande orgulho para eles, porque eles merecem. A minha conexão com esse poder maior está feita. E eu estou protegido, se libertem da escravidão dos vícios. Nós nascemos para ser livres. Eu tenho convicção que algumas pessoas estão bastante felizes em ouvir isso e vão se sentir motivadas também a fazer essa conexão, porque você merece também. E todo dia é um nascimento. Quero servir a consciência, a clareza, a justiça, a liberdade, ao amor, ao afeto. E quero servir a cada um de vocês que precise de uma palavra de motivação, de uma palavra de esperança, de uma palavra... de uma palavra de... de uma palavra de... se erga... e siga em frente com coragem. E há um momento em que você enxerga na vida que fazer uma escolha certa é muito mais simples do que fazer uma escolha errada. Você precisa se erguer e ir atrás, porque ninguém fará isso por você. Ninguém. 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 Obrigado.